Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponteiro Gamer E bom galera, dessa vez aqui eu vou trazer com vocês mais um vídeo do canal, beleza? Dessa vez aqui, sexto aí finalmente, mano, e como essa sexta, nessa quarentena, toda sexta tem uma coisa diferente Hoje eu resolvi trazer pra vocês um vídeo diferenciado, tá bom? Estamos aqui hoje então no Reddit do Minecraft, tá bom? Reddit, pra você que não sabe, é uma rede social bem famosa aí E a comunidade do Minecraft é gigante, cara, eu comecei a ver semana passada e eu tô viciado aqui Então hoje eu vou trazer com vocês esse vídeo aqui, mostrando as coisas no Reddit Só que claramente vocês podem ver que tem um ser humano falando com vocês, cara Pela primeira vez aí no canal eu tô gravando um vídeo com o Facecam A quarentena me deixou maluco, talvez Eu nem devo estar olhando pra vocês direito porque eu tô gravando com a câmera do meu celular E eu vou ficar olhando pra minha cara aqui E talvez eu vou ficar olhando pra vocês, que eu nem sei se é, mano, não faço a menor ideia que é Mas vamos que vamos, tá bom? Bom, vocês podem ver que tem uma placa de 100k aqui, ó Essa placa é do Epicamente Épico, meu irmão, mano, ele já teve 100k uma vez Hoje ele começou o canal de novo, vendeu o canal pra comprar pipa Mentira, não vendeu o canal pra comprar pipa, mas não sei o que ele foi fazer com o dinheiro Mas vamos que vamos Vocês podem ver também que eu tô com o meu sistema de áudio muito avançado aqui, mano Na verdade, isso aqui é um pote que tem um monte de parafuso dentro E aqui tá meu celular e são duas meias cobrindo Vocês podem ver que aqui é engenharia de primeiro nível, correto, mano? Comenta aí qual gambiarra vocês acham que eu deveria trazer Mentira, não vou fazer nada, né, cara? Só pra mostrar pra vocês mesmo Vamos começar então, tranquilo? Começamos aqui então pelo vídeo que acabou de acabar, mano Mas temos aqui um carinha que comentou que esta pobre abóbora precisa de um parceiro Isso aqui, mano, pra você que não sabe, né, no Nether Update A gente teve alguns recursos da cor azul adicionados, né Tipo o fogo vermelho tem o fogo azul A lâmpada, o lampião, né, vermelho tem a lâmpada azul E a fogueira ali também, né, cara? Mas de qualquer maneira, a única que continua sozinha é essa abóbora que tá chorando aí, cara Sacanagem que fizeram com ela mesmo Comentem se vocês gostariam de uma nova vertente para abóbora, cara Eu particularmente acho que tá faltando mesmo, né, mas sei lá como é que os caras iriam fazer Pelo menos ela tá chorando ali, tem uma textura bonita Beleza, vamos pro próximo aqui, mano A gente tem um cara que falou que fez a primeira arte de mapa dele Ele usou redstone pistons para fazer as ondas se moverem, né Bom, deixa eu aumentar aqui, a gente pode ver aqui no canto da esquerda Olha só que bacana, mano, deve tá com uma qualidade bem ruim pra vocês, pra mim também, tá? Mas ele usou ali uns pistões pra ficar mexendo pra fazer umas ondas, cara Vamos voltar aqui pra gente tentar ver de novo, né, mano? Sacanagem Agora a qualidade melhorou um pouco, acredito eu, né? Bom, aqui tem as ondas, né, sei lá que parada que é essa Mas ficou muito bonito mesmo Esse é um sistema bem interessante que o pessoal tá fazendo pelos últimos dias aí Que é fazer, tipo, essas criações no mapa Depois pegar o mapa, mapear Mapear o mapa é uma coisa muito interessante, né? Mas de qualquer maneira, vocês podem ver que o resultado fica bem maneiro Aí, independente se tá animado ou não Comentem se vocês gostaram, beleza? Mano, olha só que interessante, velho O cara compartilhou uma imagem de uma das primeiras versões aí do Minecraft Deve ser uma versão alfa aí, mano Caraca, velho, muito antigo mesmo Deixa eu tentar clicar aqui pra gente ver melhor O Minecraft deve, sei lá se isso aqui é um perfil Ou então se era o que tava escrito na versão Mas vocês podem ver que o gráfico é bem zoado mesmo, mano Apesar da gente já ter bastante coisa aqui, né, cara? Porque você já tem picareta de diamante Já tem picareta de pá de diamante também Tem TNT, tem a pederneira ali Mano, antigo pra caramba, velho Aqui, ó, a gente tem blocos de comando Cara, coisa estranha Ele começou a tentar criar um Minecraft No Minecraft, aqui estão alguns mundos gerados aleatoriamente Tem um cachorro latindo no fundo aí, tá bom? Não se preocupem Mas, aparentemente, ele botou... Eita, nós Eita, caraca, velho Eita Uh, você é louco? Caraca, ficou muito da hora mesmo, mano Vocês podem ver que os blocos de comando ali Fazem coisas mirabolantes, né? O vídeo deve tá sem som pra vocês aí Eu sou burro, esqueci de ativar Mas olha só, cara Perceba, mano Ele começou a gerar gravel Tá bem? Tem pedra ali no começo, né? Começou a gerar gravel Depois, depois vai vir o que, mano? Depois vai vir a areia, mano Depois da areia vem a terra Vêm as mudas de árvore De carvalho E depois nasceu tudo, cara E é assim que o Nolt fez o Minecraft Olha só que bacana, mano Uma decoração aqui Vamos clicar pra gente ver melhor O cara falou que se você colocar O ovo de galinha, né, cara Provavelmente aqui deve ter uma item frame também Sobre um coral que fica lá no mar Você consegue fazer um ninho Sei lá como é que é o nome disso aqui, cara Mas ficou bem bacana Comenta aí suas construções Que vocês gostam de fazer também, cara Tem bastante coisa aqui no Reddit Relacionada com construção E decorações bem diferenciadas Bom, aqui a gente tem alguma coisa Relacionada com o último vídeo Do Vinicius 13, né? Vocês lembram que ficou ele O Davi lá brincando que nem idiota De deitar na cama Só que não deitava na cama, né, mano? Aqui aparentemente O cara só consegue ver A animação dele Quando ele vai deitar na cama Então ele tem que ir pra debaixo Do alçapão ali Isso aqui é um recurso Que não tem na MCP Se eu não me engano, ó Você vai lá Ativa o alçapão Fica deitado E quando você clicar Da hora, cara Dá pra ver as costas do personagem Vocês podem ver que o Reddit, mano Ele é bem aleatório mesmo As coisas que ficam popular Não são muito uma a ver com a outra Então é por isso que deixa A comunidade aqui mais da hora ainda Porque você vai ver sempre Coisas diferenciadas Todos os dias Então mara que eu esteja dando Pra câmera certa Ó, o cara usou um software, né, mano? Que pra você que não sabe É um programa de computador É o Blender, mano Pra fazer uma abelha Do Minecraft realista Ficou bem legal mesmo Vocês podem ver os detalhes aqui, ó Tem uns mini pelos Essas coisas Eu vi uma notícia esses dias, mano Que nos Estados Unidos Tem umas vespas assassinas Ameaçando as abelhas A coisa tá louca lá, cara Tomara que essas paradas Não venham pro Brasil, né? Coitada das abelhas brasileiras, mano Tanto problema E vai ter que ter mais um aí Mas ficou bem bonito o design, cara Eu gostaria de ver uma textura Nesse nível aqui Pro Minecraft Mas, aparentemente Eu não encontrei ainda Caraca, mano Olha só que louco, velho O cara fez aqui Algum render, né Do Minecraft Que provavelmente usou Cinema 4D Ou sei lá O Blender também, né, mano? E fez uma espada encantada Ficou muito bacana mesmo Olha os detalhes, cara Que louco, velho Bom, esse carinha aqui Fez uma casa de waffles Lá no Nether, tá bom? Não faço a menor ideia Do que é um waffle Deixa eu pesquisar aqui Dá um liga, ó Waffle para pensar Tá bom, mano É, aparentemente É uma espécie de panqueca, né Só que dos Estados Unidos Eu, particularmente Nunca comi um desse Bom, aqui temos um cara Falando que ele fez O voo de Elytra Mais longo de todos os tempos Tá bom? Vamos ver aí O que vai acontecer Aparentemente Ele não tá usando fogos De artifício nem nada Só pulou E tá descendo numa montanha, mano Cara Esse cara é louco, mano Eu, particularmente Só vendo isso aqui Eu já tô com um pouco de medo, né Porque a altura Não é o meu forte, cara Eu realmente tenho um certo medo Mas, mano Que loucura, velho Ó, o cara continua descendo E já passou 31 segundos de vídeo Tá bom? Vamos adiantar aqui Pra ver se ele vai cair Alguma hora ou não Mas talvez seja Realmente o voo de Elytra Mais longo da história do Minecraft, mano Que coisa absurda, velho Beleza? Ainda tá voando Mas o vídeo já tá acabando aqui, ó Falta 4 segundos E aí, ó Ele só caiu porque ele quis, tá bom? Porque ele poderia voar Mais uns 10 segundos ali Facilmente, mano Comenta aí qual foi o voo Mais longo de Elytra Que vocês já fizeram Bom, temos aqueles famosos vídeos lá De quanto cada armadura Suporta de dano Aqui a gente tem, ó Quantas flechas podem atingir Uma armadura aí No caso, o capacete Antes de quebrar, né, cara Vocês podem ver aqui Que a contagem tá muito louca Inclusive, mano Tem um recurso aqui Não é pra MCPE Que quando você atira flechas Nos players As flechas ficam presas, né Bom, o vídeo tem 30 segundos Então deve ter mais coisas aí, ó Bom, ah tá Agora tem no peitoral A gente também tem Nos outros tipos de peitorais aí E vamos ver, né, cara Vamos ver, mano Informação, cara Vai que eu quero Tretar com esqueleto aí Sério, mano O mob que eu mais tenho problema Pra enfrentar no Minecraft É o esqueleto Porque se eu não tiver com escudo O bicho vai me flechar tudo, né, mano Bom, é isso aí É, só teve pro peitoral Não teve pro resto das armaduras Mas comentei o que vocês acharam Temos uma construção aqui agora, mano Olha só que da hora aí, mano O cara fez o caminho do fóssil Da grande serpente Meu Deus, que nome grande, mano Cara, cobra também é um negócio Que, né, não vai, mano Não vai, mano Eu não gosto tanto, mas Aqui no jogo vocês podem ver Que os caras colocam um nível de detalhe Muito legal mesmo Aqui com shaders Mano, com shaders Até minhas casas Que são com telhado de pedra De terra lá Fica muito bonito mesmo Comentem o que vocês acharam, mano Eu particularmente gostei aqui Da parte dos dentes Lembro bastante o lugar lá Do Fortnite Da temporada passada Retrasada lá, mano Não tem mais Fortnite bom, cara Mano, esse jogo aqui Eu acho que pouca gente jogou Mas um carinha recriou O Minecraft dentro dele É o Animal Crossing, tá bom? New Horizon aí Três, ó Mano, nome grande da pro, né, mano Mas vocês podem ver Que ele recriou aqui Dentro do próprio jogo lá, cara O Minecraft tá presente Em diversos tipos de jogo aí Então aqui ficou bem bacana mesmo E é um jogo de Nintendo Switch Que hoje em dia tá Cinco mil reais no Brasil O bagulho tá caro pra caramba Antes quando era dois mil reais Eu não vou comprar, né, mano E agora Não vou mesmo Bom, temos aqui Famosos bugs do Minecraft Dificuldades do jogador Aqui, ó Quão longe eu tive que viajar Apenas para encontrar A floresta de bambu, né, mano Vamos clicar aqui na imagem Pra gente tentar ver Meu Deus, bagulho pesado, né Bom, ó Ele tava aqui na casa dele Como a gente vai poder ver A gente pode ver Exatamente Meu Deus do céu, hein Que zumbro bonito Mas aqui é a casa dele Ele passou por cinco vilas Nesse bioma Aqui, como a gente pode ver Depois ele passou pelo Monumento do Oceano Que tem aqui Isso aqui é o rolê Que ele deu só pra chegar Aí na floresta de bambu, mano Passou aqui, ó Pelo bioma de mesa Pelo bioma de deserto Passou aqui mais uma vez Pelo pântano E pelas planícies Também Coisa louca Bom, aqui, ó Ele deu uma circulada Sei lá Acho que isso aqui Deve ser a floresta Não sei Deve ser aquela Onde tem a mansão lá Muito louca Bom, passou por outro deserto Aqui, mano Deu um rolê todo aqui Pra chegar aqui perto Vamos chegar aqui E dã-dã, mano Chegou na floresta Aí que tem Bambu Deixa eu ver, cara É aqui Bom, não tô vendo exatamente Onde é que tá Mas, né Segundo ele A jornada dele Acabou aqui Pra ele conseguir achar Aí essa floresta de bambu Né, cara Talvez aqui é um pântano Aqui deve ser a floresta Então Bom, e o Reddit mais votado Aí da semana É esse aqui O cara fez a primeira arte De mapa dele E falou que Espero que todo mundo goste Então, né Como vocês podem ver Aqui Você foi Hum, o que tá escrito aqui Você está convidado Fui traduzir aqui no Google Tradutor Tá bom Bom, basicamente Pra vocês que não entenderam Ele fez o mesmo esquema Que aquele carinha lá Do barco animado Fez, né, mano Construiu, então Essa estrutura Lá no chão do Minecraft E mapeou o negócio Com o mapa, né Mais uma frase maravilhosa E conseguiu fazer isso aqui Ficou muito bacana mesmo Só que o espaço Deve ter sido Um pouco grande aí, né Porque a gente pode ver Que cada pixel daqui Nem dá pra me dar zoom Deixa eu ver se eu consigo dar zoom aqui Dá pra me dar zoom Cada pixel Aqui deve ter 4 blocos Aqui tem um só, né Mas ficou bem bacana mesmo Então deve ter ficado Sei lá, uns 100 blocos Por 100 blocos Comenta aí se vocês gostaram E por favor Se vocês quiserem fazer Um negócio desse E marcar no Twitter Vai que eu trago aqui No vídeo também, né Mano, é isso aí então Se você quiser ingressar no Reddit Vou deixar o link na descrição Vocês podem ver aqui também Bem simples mesmo Passem lá Porque tem bastante coisa legal Eu fiz um post esse dia, mano Inclusive deixa eu ver Se eu acho ele aqui Eu fiz duas postagens, mano Essa aqui Coloquei que a chuva era linda Fiz essa casa bem maneira Aí que na verdade Só com shaders ficou bonito Confio pra vocês, mano Shaders deixa tudo bonito E o outro post que eu fiz Foi um negócio que Eu acho que eu nem postei aqui Na comunidade do canal E nem no canal em si, né mano Mas mano Olha só que parada louca, velho Isso aqui vai valer o vídeo todo Aí vocês podem ver Que o cara No caso eu, né Acendeu o portal do Nether Só que não aconteceu nada, mano Apareciam uns textos Meio suspeitos ali, mano Olha só que maneiro então, mano Isso aqui é um mod pra PC Que interliga as dimensões Do Minecraft, né Uma entre a outra aí Então se você fizer um portal Pro Nether Você não vai ter aquela Tela de loa de lá Que a gente tem E você consegue vir pra cá E alternar Mano, é muito da hora mesmo Deixa eu... Acho que o cara vai voltar Pro mundo ali Deixa eu ver Pera aí, vamos lá Vamos lá Ele volta pro mundo E olha só, mano Sem tela de carregamento Que maravilha, né Comenta aí se vocês gostaram Tudo bem Espero realmente que vocês Tenham curtido esse vídeo Se quiserem mais É só comentar aí Deixa o like Valeu